Vai, 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 vai Quando ela anda parece uma lacraia Feia pra caramba essa menina é engraçada Esses dias me deu um susto, quase que caí no chão Ela chegou se sentindo e disse que foi no salão Tem jeito não, só encarnação Tem jeito não, só encarnação Tem jeito não, meu irmão Olha, canhão, salão, faz milagre, não Tem jeito não, só encarnação Tem jeito não, meu irmão Olha, canhão, salão, faz milagre, não Tem jeito não, só encarnação Tem jeito não, só encarnação Tem jeito não, meu irmão Olha, canhão, salão, faz milagre, não Quando ela anda parece uma lacraia Feia pra caramba, essa menina é engraçada Esses dias me deu um susto, quase que caí no chão Ela chegou se sentindo e disse que foi no salão Tem jeito não, só encarnação Tem jeito não, meu irmão Olha canhão, salão, faz milagre, não Tem jeito não, só encarnação Tem jeito não, meu irmão Olha canhão, salão, faz milagre, não Tem jeito não, só encarnação Tem jeito não, meu irmão Olha canhão, salão, faz milagre, não Fai, 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 f